Olá a todos, hoje 20 de abril, eu sou o deputado estadual Amaury Ribeiro, estamos aqui na SEMAD, viemos conversar com a secretária de Mendejo, Jandéio Cantes, com o Bruno, para tratar um assunto que eu estou sendo muito procurado, a suspensão de transferência de aves silvestres em criatórios armadores. E eu vim falar isso com o Bruno, e o Bruno explicou que essas pessoas que não estão podendo transferir, porque ainda continuam como amadores. E nós lutamos muito para fazer uma categoria intermediária, que é a categoria comercial pequeno porte, onde você deixa de ser um criador amador e passa a ser profissional. O que é que isso ajuda? Ajuda que você tem condição de comercializar, transferir, e essa suspensão não atinge você. E o Bruno me trouxe aqui uma péssima notícia. Nós lutamos muito, junto com a secretária, o Bruno ajudou para criar essa categoria. Quantas pessoas, já tem mais de um ano que nós criamos essa categoria, quantas pessoas passaram da categoria amador para comercial pequeno porte, Bruno? Nenhuma. Eu queria que você explicasse para as pessoas qual é a vantagem deles passarem de amador para comerciar o pequeno porte, Bruno. A vantagem é que o amador, ele não pode, ele é verdade fazer comercialização. Então ele ter o animal de filmação em condição amadorista. E nessa categoria, ele pode comercializar, ele pode realizar suas vendas. Com um custo muito menor, né? Ele não precisa ter um veterinário só para ele, ele pode ter um veterinário que vai assinar por toda a associação. E você tem uma quantidade grande em anvilhas, assim podendo comercializar mais animais. Eu não entendo porque as pessoas, depois de tanto trabalho que nós tivemos para ajudar esses criatórios de aves silvestres, não estão adentrando nessa categoria e vocês não estariam sendo alcançados por essa suspensão do governo federal. É isso, Bruno? A suspensão é dada pelo governo federal, considerando inclusive isso, algumas fraudes que estão ocorrendo de comércio dentro da categoria amadora. Então, com essa possibilidade, isso não teria nenhum alcançado. Bruno, eu queria que você deixasse aqui para esses criadores de aves silvestres, como que eles vão fazer para passar de amador para comercial pequeno ponte? É, a gente tem que buscar o arcabouço legislativo, procurar a gerência de fauna aqui da CEMAT. Os telefones estão no site, são de fácil achar, você pode buscar lá, buscar a gerência de fauna e a gente instrui todo mundo de como fazer e é bastante simples. É isso que a gente buscou fazer, né? A deputada Maurício e a todos que estão nos acompanhando aqui. O governo de Goiás trabalha por Goiás, trabalha pelos goianos e aquilo que é possível fazer dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a gente está pronto de forma ágil, eficiente e rápida. Contem sempre conosco. Em São São Paulo, aves silvestres não, aves exóticas, também os criadores de aves mura, tudo passou por essa secretaria e todos aqui foram bastantes parceiros em nos ajudar. Obrigado de coração por tudo, nós agradecemos. Está dado o recado? O meu nome é Bruto, o sobrenome é Memo Bruto Memo, sou Bruto Memo.